3º O Mistério da Igreja A Igreja está na história, mas ao mesmo tempo, transcende-a. Só com os olhos da fé é que se pode ver na sua realidade visível, ao mesmo tempo, uma realidade espiritual, portadora de vida divina. A Igreja, ao mesmo tempo visível e espiritual. 4º O Mistério da Igreja A Igreja é, simultaneamente, sociedade dotada de órgãos hierárquicos e corpo místico de Cristo, agrupamento visível e comunidade espiritual, igreja terrestre e igreja ornada com os bens celestes. Estas dimensões constituem, em conjunto, uma única realidade complexa, formada pelo duplo elemento humano e divino. É próprio da Igreja ser, simultaneamente, humana e divina, visível e dotada de elementos invisíveis, empenhada na ação e dada à contemplação, presente no mundo e, todavia, peregrina. Mas de tal forma, que o que nela é humano, se deve ordenar e subordinar ao divino, o visível ao invisível, a ação à contemplação e o presente à cidade futura que buscamos. Concílio Vaticano Humildade, sublimidade, tenda de sedar e santuário de Deus, habitação terrena e palácio celeste, casa de barro e corte real, corpo mortal e templo de luz. Enfim, objeto de desprezo para os orgulhosos e esposa de Cristo. Ela é morena, mas bela, ó filhas de Jerusalém. Ela que, empalidecida pela fadiga e sofrimento de um longo exílio, tem, no entanto, por ornamento, a beleza celeste. São Bernardo de Claraval A Igreja Mistério da união dos homens com Deus É na igreja que Cristo realiza e revela o seu próprio mistério, como a meta do desígnio de Deus. Recapitular tudo nele Efésios 1, 10 São Paulo chama grande mistério Efésios 5, 32 Há a união esponsal de Cristo e da igreja. Porque está unida a Cristo como a seu esposo, a própria igreja, por seu turno, se torna mistério. E é contemplando nela este mistério que São Paulo exclama Cristo em vós, eis a esperança da glória. Colossenses 1, 27 Na igreja, esta comunhão dos homens com Deus pela caridade, que não passa jamais, 1 Coríntios 13, 8, é o fim que comanda tudo quanto nela é meio sacramental, ligado a este mundo que passa. A sua estrutura está completamente ordenada à santidade dos membros de Cristo. E a santidade aprecia-se em função do grande mistério, em que a esposa responde com a dádiva do seu amor ao dom do esposo. Nesta santidade, que é o mistério da igreja, Maria precede-nos todos, como a esposa, sem mancha nem ruga. E é por isso que a dimensão mariana da igreja precede a sua dimensão petrina. E é o mistério da igreja, Maria precede-nos todos, como a esposa, sem mancha nem ruga.